Consoante o disposto na Constituição Estadual do Rio de Janeiro, é correto afirmar que a competência tributária do Estado e dos municípios é exercida sobre a área dos respectivos territórios, incluídos nestes as projeções aérea e marítima de sua área continental, especialmente as correspondentes partes da plataforma continental e do mar territorial, com exceção da zona econômica exclusiva. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 194. Parágrafo 5º. A competência tributária do Estado e dos municípios é exercida sobre a área dos respectivos territórios, incluídos nestes as projeções aérea e marítima, de sua área continental, especialmente as correspondentes partes da plataforma continental, do mar territorial e da zona econômica exclusiva.